O Diário de Coimbra chegou à Meda, connosco temos João Morato, Presidente da Câmara Municipal da Meda, para nos falar um bocadinho sobre as festividades que preparou para os imigrantes e para os visitantes aqui durante os meses de agosto. Hoje estamos no dia 31 de julho, vai começar o mês de agosto amanhã e vai ser o mês em que a Meda, para além de tudo, vai ter as suas festas da cidade. 18, 19 e 20 de agosto vamos ter cá André Sardê, Pedro Abrinhosa, Canário e outros artistas que vão a brilhantar as festas da cidade em honra do Bom Jesus Espaço. Para além disso temos no dia 6 de agosto Agostinho Mosquita, no dia do imigrante. Muitas coisas acontecem em todo o Conselho, festas na Barreira, festas pelo Sobcanto, em muitos sítios do Conselho acontecem festas. Portanto, hoje, dia 31 de julho, é o dia, o último dia de julho e está a decorrer o mercado semanal. Portanto, o mercado semanal é o mercado que se realiza às segundas-feiras, portanto, todas as segundas-feiras e hoje também se está a realizar. Temos já neste momento aqui muita gente, milhares de pessoas, muitos imigrantes que vêm passar aqui as férias e, portanto, nós temos realmente aqui muita gente, muita gente a trabalhar, muita gente a visitar, os imigrantes a tratarem da sua vida e a Câmara Municipal tem de apoiar essa gente toda. Então é um mês também muito feliz por ver os seus a voltarem um bocadinho. É um mês importante para o Conselho, nós queremos que os imigrantes venham e que tenham um acolhimento o melhor possível. Eu não tenho férias durante o mês de Agosto e os meus funcionários também não têm, por imperativo de estarmos aqui para apoiarmos todos. É isso que eu pretendo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só isso. Música Música Obrigado.